Música Seminário no Superior Tribunal de Justiça debate arbitragem com especialistas brasileiros e internacionais. Quais regras são válidas numa arbitragem? O Código de Processo Civil ou os critérios definidos pelas próprias partes para a resolução do conflito? Esse foi o tema do painel que abriu os debates do Seminário Arbitragem e Poder Judiciário, realizado pelo STJ, em parceria com o Comitê Brasileiro de Arbitragem. O evento reuniu juízes, doutrinadores, árbitros e especialistas e contou com a presença do ministro da Corte, Ricardo Vilas Boas Cueva. O ministro destacou que os debates são necessários para consolidar a segurança jurídica das relações na arbitragem. A importância desses debates é para que haja cada vez mais um aprimoramento dos critérios para definição do que é aceitável na arbitragem e que haja segurança jurídica. A presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem ressaltou uma decisão da terceira turma de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, que vai servir de referência para todos. E enalteceu a iniciativa da discussão com o Poder Judiciário. A arbitragem vem para o Brasil, especialmente a internacional, se ela sabe que tem um judiciário que apoia, que não vai seguir anulando as sentenças de forma descabida. O Brasil é um caso, é um case de crescimento rápido, de aprendizado rápido dos atores e de relevância no âmbito mundial em termos de arbitragem. O advogado e professor Márcio Souza Guimarães destacou os avanços dos julgados do STJ, que vem contribuindo para estabelecer a arbitragem no Brasil. O Código de Processo Civil não é aplicável subsidiariamente à arbitragem. Em desjulgados que fazem alusão à questão da prova pericial, à questão do contraditório, à ampla defesa, outros que fazem menção ao contraditório participativo. Portanto, esse desenvolvimento hoje concretizado, podemos dizer, pelo Superior Tribunal de Justiça, vem a contribuir muito para a consolidação da previsibilidade jurídica de arbitragem no Brasil. O evento contou ainda com a visão de especialistas internacionais sobre o dever de revelação do árbitro e uma análise comparativa com as leis brasileiras. Na verdade, o que nós temos aqui no artigo 14 e na nossa prática consolidada, é algo que está em sintonia com aquilo que tem de mais avançado no mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto